É Léo, tô na voz, e hoje eu vim dar o papo sobre o tiroteio que rolou com o Frost da Snowman E se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais Pra quem não conhece muito bem o Frost da Snowman Ele ficou muito famoso por causa da música dele Yere, tá ligado, Yedê? Yere, you gonna choose me, baby Yere, or you gonna lose me, baby Yere Que a galera na gringa tava fazendo TikTok com essa música Aí ficou muito famosa por lá, tá ligado Mas uma galera que não conhece ele Ele é um membro da IFGB Que é a Inglewood Family Gangster Bloods Que é uma gangue lá da Califórnia, se liga Em Inglewood, lá na Califórnia, lá em Los Angeles E eles são muito odiados por lá, tá ligado Sempre foram Só que por causa do acontecimento recente aí Que dois membros da deles, se liga Picharam uma parede simbólica do Nipsey Hussley You gotta come really, you see that? You gotta come really do that to a nigga You can't write that on the wall Capone Oh, sick, so great You can't write that on the wall You gotta come really Uwapa, nigga You gotta write on walls, cara That's not E aí mano, o que rolou foi que um dos malucos que tava nesse corre aí Morreu em live, tá ligado Que é o Ninja Red Boy Ele tava em live com o Capone Que é um dos malucos que tava pichando Eu não vou poder lançar o vídeo aí, se liga E por que que isso aí tem ligação com o Frost da Snowman É porque ele é da mesma gangue, tá ligado Desses caras Ele é da IFGB E o Indian Red Boy que morreu era da IFGB E tipo, eles tão sendo muito odiado por lá, se liga Por causa disso aí Por causa dessa pilantragem aí, tá ligado E aí o que rolou foi que o Frost da Snowman tava lá em Glewood Que é lá em LA, que é as áreas dele Quando chegaram atirando, tá ligado Ele tava num carro, ele tava de motorista E um membro da gangue dele tava de passageiro Do lado dele Aí os caras chegaram atirando E ninguém sabe quem é ainda Não teve rosto, tá ligado Tão investigando E os malucos simplesmente chegou atirando E acertaram eles O Frost da Snowman ficou em estado crítico E tá no hospital Foi baleado um monte de vez E o passageiro, que é o amigo dele da gangue dele Que é um membro ativo na gangue, se liga Morreu, tá ligado Isso aí só vai começar uma guerra Porque vão acabar descobrindo quem foi Provavelmente pode até ter sido a mesma galera Que matou o Indian Red Boy Em live Pode até ter sido Pode ter ligação Porque eles eram amigos E também da mesma gangue E como eu disse, ele já tava sendo odiado O Frost da Snowman já foi até preso Tá ligado Ele foi solto no começo desse ano E começou a estourar com a música que eu falei A Yereta E ele tá em estado crítico no hospital E não se sabe ainda A condição dele Mas ele tá vivo E é isso aí Tomara que ele melhore, tá ligado E o vídeo foi esse Se inscreve aí E deixa o like Que os vídeos vão ser sempre assim Nesse pique Se tu gostou, se liga E é isso aí Tamo junto E aí E aí E aí E aí